A CIDADE NO BRASIL 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 FOJA WA environmental § COMO ESneram A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL aqui, lá de esquerda lá embaixo, vou dar uma pontadinha lá, já na praia dá pra ver aqui algumas imagens muito bacana olha essa imagem aí pra quem não conhece venha conhecer a orla aqui de Ponta Negra esses prédios aí aqui é muito movimentado a noite praia, praia mar festa um hotel hotelzinha, quem quiser chegar aí preço bacana frente pra o mar aí churro de bola pra vocês, depois eu quero fazer aí galera esse hotel, tô fazendo propaganda aí morro do careca nós já vistemos eles aí famoso morro do careca a praia já lá embaixo olha só que visão isso tudo em Natal hein porô porô aí rico passando no cavalo cidade maravilhosa cidade do sol pra quem quiser vir em Natal conhecer Ponta Negra veja esse vídeo que tá explicando tudo né os precinhos bacana pra quem tá com aquele velha dificuldade nesse ano show de bola estamos aqui na rotatória famosa também aqui gente vai entrar aqui a direita pra entrar na... vou lá pro final lá que a pescaria tem que ser mais a fachada né olha só olha só eu tô com o que a pescaria tem que ser mais a fachada tem que ser mais a fachada uma fachada muito bacana vamos lá na sua fachada fora dessa hoje amarelo tá boa para pescaria tá chegando um pouco mais tarde mas vai dar tudo certo pegar aquele camurupim mostrar para vocês é que dá muito camurupim sabe a última vez que eu vim aqui puxei dois eu consegui pegar um o 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